O vídeo é o nome Siliciano Toguro na área, hoje é sexta-feira, sexta-feira, 5 horas da tarde aqui em Nova Iorque. A internet aqui do meu hotel não é muito boa, por isso tá demorando a estreia pra acontecer, demorou uma hora e meia pra postar o vídeo, então muitas vezes a galera acha que eu que tô segurando o público pra soltar a estreia, mas não sou eu, né? Pega a visão do hotel onde eu tô, esse horário 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde. Nesse exato momento tá 4 graus, tá extremamente frio, esse 5 graus tá um frio que eu peguei em Portugal, é um frio desconfortável, mas eu cheguei hoje aqui e tava menos 2, um frio extremamente pesado. Seguinte, rapaziada, eu tô num hotel e eu vou conhecer a academia do hotel, eu só vou conhecer que eu treinei na academia Planet Fitness e como eu paguei 20 dólares pra treinar, eu tenho o dia inteiro pra treinar, as academias daqui são estranhas, né? Você paga 10 dólares por mês, você que é marador, e você que é visitante paga 20 o dia, então eu paguei 20 dólares hoje no dia, só que eu tenho o direito de ficar o dia inteiro, eu posso ir quantas vezes eu quiser, né? Então pega a visão daquele prédio ali, galera, ó, aquele é o prédio, como que é o nome dele? Empire States, pega a visão. E esse aqui é o Rockefeller, velho, pesado, né? Aquele ali, ó. Então é isso, pega a vista do meu quarto onde eu tô, topzera, eu vou dar uma olhadinha na academia, eu tenho direito aí, ó, peste da academia, vamos ver como que tá. Fideriza no like, Fideriza no comentário, você que tá junto, você que sonha em viajar pra gringa, sonha em vir pra Nova York, Fideriza no like e acompanha os vídeos aí, se motiva e bora, felas, tamo junto. Foda, né, galera, ó, então vou pra mostrar pra vocês que às vezes o meu iPhone ele grava sem som, então eu vou resumir em áudio aqui o que que é essa parte aqui, né? Porra, eu gravo sem som esse caralho. Então os vídeos a seguir, os dois vídeos, um de 24 segundos e o outro de 32, estão sem áudio, então vai dar um minuto aí eu falando em áudio o que que eu tava falando, mas é eu conhecendo essa academia. Esse vídeo agora, eu tô editando o vídeo e deu isso, então eu incorporei aqui pra vocês, tá? Galera, eu tava falando que o meu iPhone ele grava sem áudio, né? Eu tava mostrando essa academia, essa academia que é dentro do meu hotel. Muito top essa academia e eu falei que eu tava arrependido de ter gravado, de ter pagado 20 dólares pra treinar fora, sendo que eu tinha essa academia aqui dentro. Muito, mano, pesado. Falei da pareiragem que é Hammer, falei da galera, e eu questionei, né, se a academia era só para as pessoas do hotel ou aberto ao público, uma academia aberta ao público, dentro do hotel, mano. Esse hotel que eu tô top, eu vou tentar, todas as vezes que eu vim pra Nova York eu vou ficar nesse hotel, eu vou divulgar esse hotel aqui, mano, gostei demais do hotel. Olha a estrutura da academia, academia fodida, academia top pra caramba, mano. Se liga, pega a visão, gravei mais algumas coisas aí pra frente. Nossa, mano. Ainda bem que eu gravo do meu celular, galera. Provavelmente a câmera assustaria a galera. A galera não gosta que grave enquanto treina. Pega a visão dessa estrutura, mano. O celular é de boa, né, galera. Eu vou achar que eu tô gravando pra outro bagulho. Mas olha a estrutura, mano. Nossa, velha. Será que aqui é Times Square? É um pouco o pedaço dela. Olha isso. Um dos benefícios que eu ganho gravando do celular é a velocidade. É que eu consigo sacar o celular a qualquer momento. Gravar em qualquer momento. Pelo fato das pessoas terem celular, é mais normal, né? A palavra não seria isso. É mais normal sacar da câmera e gravar. Então ninguém se assusta. Agora tem os youtubers que saem com a câmera desse tamanho. Quando ele saca, parece que tá armado. Então gravei ali, ninguém nem viu. Pega a piscina. Nossa, velho. Que top, mano. Vamos ver se eu consigo usar a piscina, velho. Olha esse espaço que tem aqui, galera. Pega a visão. Top, né? Pega a visão. Então, primeiro hotel que eu vejo com essa estrutura. Eu vou até ter que perguntar quanto que é pra treinar aqui. Como que é que funciona. Vamos ver se eu consigo desenrolar em inglês ali. Galera, o hotel que eu tô eu recomendo demais, mano. Próximas vezes. Eu comprei esse pelo valor. Era um hotel mais barato que eu tinha visto lá. E não sei se é pelo fato de estar frio. Vêm poucas pessoas pra cá. Se é um mês que não é férias de nada com nada. Mas, mano, é bem na Times Square. É tipo, dois minutos andando, velho. Então, eu recomendo demais. Até mesmo pelo valor. Sair aqui do hotel pra comer. Aí, olha a vista que eu tenho. Logo quando eu saio. Que nem eu te falei. Nova York é uma cidade cara. Mas é uma cidade tranquila de andar. Fácil. É rua. É dividida por rua. Então, quanto mais eu vou descendo. Que nem essa rua. 48. 47. 46. 44. Então, vai descendo. E avenidas. Então, é meio que avenidas e ruas. Então, é facinho de andar. Você utiliza apenas de metrô. Pra você que não manja muito de inglês. É uma cidade suave, velho. Então, tô indo comer. Depois treinar. Depois dormir que tá um frio. Lazarento. Galera. O que eu acho incrível aqui é a legislação dos Estados Unidos referente à venda de produtos no meio da rua. Você vê parada de hot dog. As paradas de biscoito aqui no meio da Times Square, velho. E você vê pessoas vendendo capinha da Apple. Não sei se é falso original. Em frente à Apple, né, mano. Então, não sei o sistema. E eles vendem livremente aqui. Pessoas vendendo touca ali. E lojas grandes em frente, né. McDonald's lá na frente. Forever 21. Disney. E pessoas vendendo coisa na rua, né. Não sei como é que funciona a legislação daqui. Se eles pagam imposto triplicado. Ou... Não sei se eles ganharam ali o direito de vender. Não sei. Se alguém souber, deixe nos comentários aí. Eu falei que é mais fácil andar de metrô por causa disso, galera. Não dá pra andar de carro. Olha o trânsito. Que é em Manhattan, né. Pega a visão. Não dá pra andar de carro, velho. Então, o metrô é rapidão. Você roda a cidade aqui pra baixo, pra cima, pros lados. Só de metrô, velho. Olha a visão que a gente tá, galera. Glue. Eu acho que eu tive que jogar no Google Tradutor. Vou pegar cola e uma tesoura. Pra que que será que eu tô fazendo isso, hein, fellas? Que será que vai dar, velho? Cola e tesoura. Pra que que o cara quer uma cola e tesoura na gringa, velho? Essa tesoura que tá um pouco cara. Nova York, né, velho? Oito dólares uma tesoura, velho. Quem é o brasileiro que vem pros Estados Unidos, compra a tesoura, compra a cola e pede uma sacola a mais pra vendedora, velho? Quem é? Estamos aqui no Times Square. O hotelzinho, igual eu falei pra vocês, é bem próximo aqui, né? Quem é o louco? Igual eu falei anteriormente pra vocês, galera, olha os caras aí de Dodge Ram 1500 e puxando o seu Hot Dog Street. Precisa entender, mano. Se é fácil montar. Tipo aqui, esses caras que ficam desenhando aqui, ó. Tipo, meio que é... É liberal, sabe? No Brasil, esses caras perrengam com esses caras aqui, velho. Pensei que eu era o único louco que vem no frio comer um sorvete do Cold Stone. Cold Stone é um sorvete pesado, fellas. Muito bom, velho. E é que vocês irem, já irem pra vir e procuram a Cold Stone e procuram o sorvete de... Bolo de aniversário. Birthday Cake. Mano, a parada é muito top, fellas. Cold Stone. A fila que brotou do nada. Peguei uma cola. Chama Glue. Nossa, será que eu peguei a cola certa, velho? Esse estico aqui no meio. E peguei uma tesoura, mano. Peguei uma sacola a mais. O que será que eu vou aprontar, hein, velho? Pega a visão do que eu trouxe, fellas. Uma lata de linha, mano. O que será que eu vou fazer com isso, velho? Será que eu vou fazer com folhas pra fazer pipa, mano? Isso aqui fez parte da minha infância, mano. Eu não conseguiria trazer um pipa inteiro, né? Então, eu trouxe vareta pra fazer pipa. Uma lata de linha e folhas pra fazer pipa. Mas será que vai dar certo? Será que o Tuguru só vai fazer? Vamos ver. Tuguru só. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 louco, deu a fortuna dele sei lá pra quem, gastou, comprou uma lampa sei lá, meteu, foi pra China, Japão ajudou 100 mil pessoas, esse é o legado que eu quero seguir, mano, então eu não faço nada pra investir, velho pode ser um erro? Pode, mano, mas mano tô aqui andando no Nova York do nada, empinando meu pipa, daqui a pouco vem um tiro os caras acham que é terrorismo vai lá e leva um tiro, acabou acabou riqueza, acabou entretenimento acabou o canal, acabou tudo, então eu não guardo dinheiro não falo, ah, vou pensar no futuro, ah, mano o futuro é o presente, velho dinheiro em si só ajuda você a meter mais o louco eu sou formado em educação física se tudo der errado, vamos dar aula, vamos ser felizes né, e eu tô aqui hoje, galera, graças aos meus patrocinadores que não tem nada a ver com o gasto que eu tô tendo na Casa Maromba eu consigo trabalhar o meu trabalho não é um trabalho que eu preciso tá em algum local então eu não preciso tá na minha casa, não preciso tá na Casa Maromba pra tá rendendo conteúdo, tô trabalhando agora, conteúdo pra vocês meu Instagram tá cheio de informação cheio de patrocínios então eu não preciso tá em casa pra produzir então eu tô em Nova York, tô em trabalho não paguei pelas passagens as empresas que eu tenho patrocínio eu exijo o meu contrato é o seguinte, valor fixo valor fixo de suplemento pra eu dar pra galera pra eu fazer evento e ajuda de custo em viagens então eu tô utilizando o meu primeiro bônus né, do ano esse ano eu não viajei pra nenhum lugar fora a Fortaleza que foi bônus também então todas as viagens que eu faço Brasil, gringa Tailândia, Japão são meus patrocinadores que banco então não sai das minhas dívidas isso aqui né então eu vou passar todos os gastos de comida locomoção e viagem pros patrocinadores então se eu tô aqui hoje galera é graças aos meus patrocinadores quando eu falo que tô quebrado que eu tô endividado é uma dívida que eu como posso dizer eu não sou uma dívida tipo assim não vou conseguir retomar isso não galera tô endividado eu vou mostrar no meu whatsapp o engenheiro cobrando por 20 mil reais né sorte que entrou um pingado do site o site tá vendendo então tá tá gastando eu tô investindo além de investir na casa maromba eu gastei muito no meu site de roupa muito e o retorno não é rápido além do retorno não ser rápido quando você faz uma compra pelo pagseguro lá parece que demora um mês pra esse dinheiro cair na minha compra então eu tô nesse rolo tô quebrado nesse jeito tô enrolado quando eu falo que o meu gerente me ajuda literalmente o gerente me ajuda cartão de crédito me ajuda então se você for ver minhas faturas eu poderia falar valores aqui mas as faturas tá bugado mensalmente meu eu tô bugado então tô ganhando tô ganhando mas tô gastando muito então esse é o meu quebrado eu tô falido todos os meus carros que estão lá em casa estão pagos carro, moto todos no seguro então nós vem de tudo se precisar meteu o louco então eu só tô quebrado nesse sentido então eu tô aqui galera não tô comprando nada comprei nada hoje comprei a tesoura uma cola pra fazer esse conteúdo e tudo relacionado a comida transporte Uber e passagem aos patrocinadores só manda relação galera eu aceito isso eles dividem entre eles eu aceito eu tenho uma intimidade com todos os meus patrocínios tem gente que fala que nenhum patrocínio é o negócio todas as empresas de suplementação eu tenho contato com os donos todas as empresas de suplementação querem estão aí com a gente eu não tenho nenhuma empresa que tem porta fechada todas as empresas tem portas abertas eu faço ações aí pra diversas empresas então galera eu tô aqui graças aos meus patrocinadores não tem nada de dinheiro então eu tô quebrado eu vou colher em 2021 então a primeira viagem que eu tô fazendo usando o bônus das nossas passagens então eu tô fazendo minha rabiola vamos ver o que vai dar isso aqui quero ver esse pipa no alto será que vai dar pipa vamos ver como vai ficar ele hoje e amanhã outro vídeo nós falamos soltando pipa em Nova York será que os polícias vão embaçar sei não hein vamos ver como vai ficar essa rabiola pega a visão galera trampo feito trampo finalizado mano será que nós vamos soltar pipa em Nova York tá feito tô com a minha linha pipinha T de Toguro feito o que vocês acham será que vai subir será que vai subir acompanha o próximo vídeo que aí até eu tô ansioso 8 horas da noite aqui na gringa eu vou editar esse vídeo eu vou postar pra vocês eu vou editar pra vocês já né daquele jeito nosso de sempre comprei aquele caderninho pra atualizar minha motivação vou fazer a pauta do vídeo que eu quero com vocês vai ser uma palestra na realidade vai ser um vídeo que futuramente vai se transformar numa palestra num curso só aproveite esse conteúdo desse vídeo fideriza no like fideriza no comentário deixa aquele comentário master tamo junto já vou editar aqui pro vocês é nóis tchau 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 tchau